Lisboa Para mim, ela ensina Um Deus santo exame Receba esta carta minha Que também é qualquer pecado Que Deus te ajude Cumprir esta mensagem Um português que são Onjos E que vier A ser Para em viagem Vai dizer Adeus a graça Que é tão belo que a Senhor É Vai por mim Beijar a estrela E abraçar Deus E mesmo Que esteja frio E os barcos Fiquem no rio Ficarás Sem navio Passa-me Não consigo Não consigo Ele é No meu olhar Se formou em São João Lá pelas tuas alfãs Acende o meu coração Acende o meu coração No fogo Da tua chão Depois leva A tua cidade Num vaso Para dar Para dar saudade Para dar saudade Desta saudade Para dar saudade Para dar saudade Para dar saudade Para dar saudade Que é tão bela Que é tão boa Que é tão breu Vai por mim Vai por mim E a gracia 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 Estirei-me ao lado, sem naver. Passa por mim, de você, E leva-me ao meu olhar. Dói-me a Deus a graça, E leva-me ao meu olhar. Vai comigo, de você, E essa é a minha coroa. E mesmo que seja frio, Que os barcos fiquem no rio, Para o mesmo sangue ao mar. Passa por mim, de você, E leva-me ao meu olhar. Obrigado.